Será que é possível matar centenas de pessoas acidentalmente? É possível que o espectro realmente seja o caso de uma pessoa inocente e que a morte simplesmente o persegue? Para responder essas perguntas, precisamos acessar suas memórias do Tommy 4. Tudo começou com Wraith segurando um sino e esperando o retorno dos seus pais na calada da noite. Ele era apenas uma criança. Ele tinha escutado que monstros horríveis iriam vir e, com eles, a morte e destruição. Enquanto o Philip esperava, chegaram algumas pessoas arrasadas, machucadas e cheias de histórias terríveis. Depois de ouvir as histórias, o garoto ficou perplexo. Por que essas pessoas nos odeiam tanto? Talvez seja por causa da propaganda terrível da televisão e do rádio. Talvez fosse o simples fato de que ele nasceu no norte da Nigéria e não no sul. A sua avó se aproxima e pergunta se ele viu alguma coisa, mas Philip diz que não viu nada. Ela diz para ele tocar o sino caso ele veja algum sinal de perigo, para que a vila inteira possa fugir antes do pior acontecer. O Philip questiona se os seus pais vão voltar e a sua avó apenas diz. Acho que não, Philip. Eles devem estar se escondendo em algum lugar. Uma lágrima escapa os olhos de Philip e ele sabe naquele momento que ele nunca mais verá os seus pais. Muitas pessoas estão começando a morrer na vila, talvez de fome ou sede, e o local está começando a ficar infestado com cheiro de carne pudre. A avó de Philip já está muito triste há vários dias, e ela tenta confortar ele dizendo que é apenas o cheiro de vacas mortas. O garoto até finge que acreditou, mas ele ouviu a conversa de outros idosos dizendo que os corpos estão sendo queimados para impedir uma investigação. O Philip fica enojado que tem alguém com coragem de queimar uma pessoa viva e ainda receber dinheiro por isso. O Philip acha que essa é a definição de um contrato com o diabo. Enquanto o Philip estava abraçando sua avó e chorando, o sino toca. A sua avó Abigail o leva rapidamente para o esgoto através de um alçapão. Eles só conseguem escutar os choros e gritos de agonia das pessoas sendo massacradas num verdadeiro pandemônio. O Philip fica incrédulo ao ouvir barulhos que ele não sabia que um humano conseguiria emitir, até que veio um silêncio ensurdecedor. O garoto agora está curioso e fica tentando ouvir alguma coisa lá fora. Porém, a sua avó faz um ótimo trabalho de distrair ele, pedindo para que ele resolvesse alguns problemas matemáticos. O que não funcionaria para 99% da população, pois isso só deixaria você mais estressado ainda. Mas o Philip age como se fosse uma calculadora humana e fica respondendo as perguntas de cálculo da sua avó. Ela ensinou a ele matemática e xadrez para dar ao garoto um futuro promissor. Talvez assim ele tivesse mais oportunidades que o seu pai. Subitamente, o silêncio é quebrado com o som de um bebê chorando. A sua avó sente que precisa subir a escada para não deixar aquela criança sozinha e Philip pede para que ela não vá. Ele aperta com força a sua mão toda enrugada. Mas quando ele percebe, a sua avó já tinha subido a ladeira de forma heróica atrás daquele bebê. O Philip perdeu a noção de tempo. Será que fazem horas, dias ou semanas que ela se foi? Ele nunca tirou seus olhos do alçapão enquanto resolvia incontáveis problemas matemáticos para tentar esquecer o fato de que ela se foi como todos os outros. O garoto ainda consegue ouvir a voz da sua avó. Ele queria muito ver ela. Ele também queria muito ver os seus pais. E até os vizinhos que ele achava chatíssimos. Ele queria ver todos eles. Ele sabe que a sua vida não vai ser a mesma sem eles. Philip preferia morrer do que continuar sem eles. Ele finalmente junta coragem e sobe as escadas enquanto sente um cheiro violento de carne pudre. Ele anda pelo vilarejo em busca de algum conhecido e ele acaba encontrando o sino do seu pai junto com restos de corpos humanos. O que houve, garoto? Onde você estava? O seu trabalho era ficar de vigia para nos avisar. O Philip fica assustado. Ele pega o sino e acaba emitindo um som agudo bem alto. Um último pedido de ajuda para sua avó. Ele grita até perder sua voz. E só o que ele recebe em troca é um grosseiro e frio silêncio. O garoto cai de joelhos, toca o sino com um dedo e ele só deseja desaparecer desse pesadelo em vida. Philip vai de vila em vila que estão todas queimadas, destruídas e cheia de uma fumaça muito densa. O garoto não aguenta mais o silêncio até que ele escuta a voz parecida com a da sua mãe. E aparece uma mulher com várias crianças dizendo que ele precisa vir com ela. O Philip simplesmente não responde. Quando ela dá água para ele, o garoto bebe como se nunca tivesse bebido água na sua vida. A moça gentil diz que o seu nome é Funânia e que ele deveria ir com ela. O Philip diz que cansou de fugir. Ele só quer morrer. A moça não desiste e responde. Mas é exatamente por isso que você precisa viver. Para dizer para os outros o que aconteceu aqui. O garoto apenas observa o menino e as outras duas meninas com a moça e decide segurar a sua mão. Juntos, eles adentram uma fumaça grossa que se nega a desaparecer. Eles entram na casa de uma família que foi assassinada. Philip continuamente vê Funânia como se fosse a sua mãe. Quase como se fosse uma ilusão ou miragem. Isso é provavelmente uma alusão narrativa ao fato de que ela vai fazer o papel de mãe daqui em diante. Pelo menos é o que eu acho. A gentil moça traz alguns materiais escolares e ela dá para Philip dizendo que desenhar pode ajudar. Mas o garoto não tem o menor interesse em desenhar ou fazer matemática. Ele só queria acordar desse pesadelo. O cheiro de carne queimada incomoda Philip e as garotas e uma delas se questiona porque eles estão queimando tudo e Philip diz que eles estão queimando evidências. Pois morte mais destruição é igual a lucro para demônios disfarçados de homens. O garoto acha que todos eles merecem ser assassinados. Os que pagam por mercenários e os que lucram com as mortes. A Funânia pede que ele não fale isso. Tudo que essas pessoas querem é remover a humanidade deles e eles não podem dar isso a eles. Porém, Philip está inconformado. Ele não queria um sermão. Ele só queria a sua família de volta. Eles discutem sobre o assunto, mas no fim, Philip sabe que os homens ricos e poderosos com dinheiro para causar tudo isso não vão ser presos nem a pau. A Funânia pode rezar por piedade o quanto ela quiser. Ele vai rezar por vingança. Porém, depois de um tempo passar, a Funânia continua tentando convencer Philip que a vingança não é a melhor opção e que esses pensamentos negativos só iriam manter a corrente do mal ao invés de pará-la. Ela diz ao garoto frases encorajadoras de grandes homens e isso dá um pouco de esperança a Philip de que talvez um dia as pessoas acordem dessa terrível indiferença e que talvez a vingança não seja a solução. Uma das garotas dá o sino para Philip, pois está na hora dele ficar de vigília. Caso ele veja alguma coisa perigosa, ele precisa novamente tocar o sino. O problema é que o garoto já está tão cansado que as suas pálpebras viraram pedra. O garoto fecha os seus olhos, mas só por um momento, só um minutinho. Só que o Philip acorda no outro dia com um sentimento terrível. Ele corre para procurar os seus amigos e ele acaba os encontrando, só que em pedaços. Ele escuta um gemido e corre para ver quem era e ele acaba achando a Funânia. Ela estava morrendo e toda ferida coberta com uma substância dourada. Aqueles monstros jogaram mel no seu corpo, fazendo com que insetos fossem atraídos para os seus ferimentos. Os insetos estão debaixo da sua pele e comendo ela viva. A moça gentil tenta falar, mas eles cortaram a sua língua e ela só consegue emitir um som desconcertante. O Philip está aos prantos, dizendo que tudo é culpa dele, pois novamente ele dormiu. Enquanto isso, Funânia escreve na areia com seu dedo ensanguentado, Eu te perdoo. Agora ela apenas espera a morte, para que o seu sofrimento finalmente acabe. O Philip agora está chorando, mas ele sabe o que deve ser feito. Ele coloca suas mãos sobre a boca e nariz da gentil moça. Por um momento, ele virou o anjo da piedade. Pois é, ela rezou por piedade, mas eu não acho que ela pensou que seria esse tipo de piedade. O Philip chegou em outra vila e ele encontrou uns mercenários. Talvez sejam os mesmos que massacraram a sua vila e mataram seus avós. Pior ainda, eles estavam rindo das pessoas que eles mataram. Eles estavam fazendo piadas e dizendo que eles valiam menos que animais. Tudo isso enquanto estavam cozinhando sobre o fogo. O Philip, ele acha que não existe um inferno bom o suficiente para esses demônios. O garoto vê as armas e os facões e, surpreendentemente, ele entende que ele nunca usou uma arma e talvez ele falharia em exercer a sua vingança utilizando elas. Da mesma forma que eles queimaram a sua família, eles agora seriam queimados vivos. Philip, por um momento, seria o anjo da morte andando pela calada da noite. Muitos anos depois desse incidente, o Philip se mudou para a América do Norte e agora ele trabalha num depósito de demolição de carros. Ele estava até feliz com seu trabalho e vida nova. Finalmente, ele pôde deixar tudo o que aconteceu com ele para trás. Aparentemente, havia algo ilegal acontecendo nesse estabelecimento, pois ele sabia que o seu chefe subornava os policiais. Mas, contanto que ele não se envolvesse, ele estava de boa. Só o que ele fazia mesmo era amassar carros. E ele era até bom nisso. Tudo estava indo bem, até um certo dia que ele viu um sangue saindo de um dos carros que ainda não tinham sido demolidos e, ao abrir o porta-malas, o Philip encontrou um jovem rapaz amarrado, amordaçado e o seu rosto estava aterrorizado. Quando ele soltou o homem, o seu chefe conseguiu pegar esse rapaz e cortou a sua garganta. Ao demandar respostas, o espectro descobriu que ele era um simples carrasco, pois quase todo carro que ele demoliu tinha uma pessoa dentro dele. Isso era basicamente um serviço que o seu chefe maquiavélico fazia por dinheiro. O Philip ficou perturbado e colocou seu chefe dentro de um carro e começou a esmagá-lo lentamente. A sua cabeça, ela ficou do lado de fora e Philip puxou ela, removendo a sua cabeça e a sua coluna do seu corpo. Depois desse acidente, ele foi embora e ele nunca mais foi visto, pois ele foi capturado pela entidade. Seria injusto dizer que o espectro tem culpa da morte das pessoas na vila, pois uma vila cheia de adultos não deveria colocar uma criança inocente para vigiar. Eles deveriam fazer turnos entre os adultos e talvez assim tudo seria evitado. O fato de que ele falhou na sua primeira vigília era prova o suficiente de que ele realmente não deveria ter ficado de vigília uma segunda vez. Ao ver tantas mortes tão jovem, o Philip se tornou um assassino. Por vingança e também acidentalmente no seu trabalho em Alto Haven. O Philip, ele é um produto de um mundo brutal e por mais que ele não tenha culpa do que ele se tornou, no fim das contas, ele é um assassino e eu não tenho certeza de que ele conseguiria não ser um. O seu desejo por vingança foi muito maior do que a sua vontade de tentar buscar uma justiça burocrática, pois ele nem ao menos acreditava mais na justiça dos homens. O Spectre, ele pediu para você dar um tapa no like, se inscrever e ligar as notificações para mais vídeos como esse. Aproveita e clique nesse vídeo que está na sua tela, pois o YouTube me diz que você vai amar. Não esqueça de beber sua água, devorar seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.